Não, não me diga adeus agora Ainda há lua, um terreiro e um violão Creia nos meus cabelos brancos Tristeza não dá, camisa não É preciso cantar a própria dor Onde há espinho, por perto existe flor É preciso cantar a própria dor Onde há espinho, por perto existe flor Enquanto houver estrelas lá no céu Um verso pra dizer, a viola pra sonhar Eu vou ficar, vendo sereno molhar a madrugada Descobrindo que a vida não vale nada Não quero ouvir adeus, adeus amor Não diga adeus Não diga adeus Não diga adeus Não diga adeus A viola pra sonhar Eu vou ficar, vendo sereno molhar a madrugada Descobrindo que a vida não vale nada Vendo sereno molhar a madrugada Vendo sereno molhar a madrugada